E aqui, para passarmos a variação Imagens do ginásio com câmera profissional são exclusividade da emissora que transmite as lutas O estúdio fica ao lado do ringue Apesar de ser o principal ginásio do país, a estrutura é simples, antiga, quente. Mas é aqui onde mora o sonho de famílias inteiras. O que incentiva os filhos a lutar desde os 10, 11 anos de idade. A família de Petnum Chai saiu feliz. O lutador de 14 anos conquistou a terceira vitória da carreira. Luta entre os mais novos, cuidado maior. Se ele tiver algum problema, ferimento na perna, na cabeça, no cotovelo, a luta é interrompida. Por noite, são pelo menos 7 combates. Estrangeiro conseguir espaço é raro. Este brasileiro conseguiu. É o lugar do Muay Thai, eles que inventaram, então não tem lugar melhor para você aprender o esporte que a Tailândia. Rosenberg Lopes, 27 anos, a minutos da estreia. Cachê em caso de vitória? 400 reais, essa faixa. O dinheiro é pouco, mas é para você se manter aqui. Mas é o sonho de qualquer lutador, é lutar aqui no Lumpini. Então eu estou realizando meu sonho essa noite. O adversário do brasileiro é esse menino aqui. Menino mesmo, porque ele tem apenas 17 anos. Faron é de Singapura, país próximo à Tailândia. É mais novo, porém mais experiente. Vai fazer a terceira luta. Luta disputada. Difícil. No segundo round, quase o brasileiro cai do rim. Mas consegue reagir e vencer. Esse é só o começo de um grande sonho que vem pela frente aí ainda. É como se um estreante no futebol tivesse acabado de vencer no Maracanã. Estrear no lugar que eu sempre sonhei, lutar e ganhar. Tailândia, um país tropical, abençoado por deuses e esportivo por natureza. Tailândia, um país tropical, abençoado por deuses e esportivo por natureza. Tailândia, um país tropical, abençoado por deuses e esportivo por natureza.